Você saberia fazer a ligação de um circuito simples de lâmpada de acordo com a NBR 5410? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu posso afirmar que existe mais de três possibilidades de fazermos um circuito de lâmpada, também chamado de circuito de iluminação. Visitem nossos canais no YouTube. Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zefa e Skat Channel, Pica da Elétrica, Stand-up Barraco Como de Brasil e Cortes Stand-up Barraco Como de Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. A pergunta é simples. Como é que eu faço um circuito de iluminação de acordo com a norma? Muita gente se confunde. Quem quer pagar barato no profissional eletricista e no material, compra qualquer material e contrata qualquer pessoa para fazer um circuito. Por mais simples que seja o circuito na elétrica, se você fizer mal feito, você terá problema para o resto da vida. Primeira coisa que precisa ficar clara quando você vai fazer um circuito elétrico é conhecer as normas. Quais normas? ABNT, NBR 50 e 410. Uma vez que você conhecer essas normas, certamente você vai conseguir desenvolver aquele circuito, fazer aquele circuito elétrico, por mais básico que seja, para que ele tenha segurança, qualidade e eficiência e que ninguém venha a sofrer choques elétricos naquela instalação elétrica. Nesse vídeo eu estou demonstrando e fazendo essa pergunta. No futuro eu vou postar um vídeo montando esse circuito que vocês estão vendo aqui. Qual a melhor maneira e mais segura de montá-lo? Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem. Caso você possa, nos façam uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.